Olá meus amigos, olá pessoal Amigos, vou deixar pra vocês aqui Vou deixar uma batida aqui pra vocês Tocarem muitas músicas Essas batidas você vai tocar milhares de músicas com elas E é uma batida que se encaixa muito bem na música brega Ela é assim, ó Ok? Não só na música brega, tem uma música romântica com essa batida, né? De que vale a minha vida agora? Garçom Aqui nessa mesa Ela é muito simples Parece difícil, mas não é Vamos lá então Você inicia assim Seguinte maneira Sobe o indicador E desce duas vezes Aí desce um polegar Ok? Ó Primeira parte Aí depois você faz Subiu Desceu Subiu Desce o polegar Segunda parte Vamos para a primeira parte De novo Subiu Desceu duas Desceu o polegar Ok? Ó Subiu Indicador Desceu duas Desceu um polegar Viu? Viu? Fica assim Ó Aí você sobe Indicador Desce Sobe E desce O polegar O polegar só trabalha duas vezes Nessa batida Tá? É uma vez na primeira parte E uma vez na segunda parte Tá? Ela junta Fica assim Fazer direitinho Pra você entender Explicar direito É Sobe Desce duas E o polegar Sobe Desce Sobe E o polegar Tá bom? Você vai fazer isso Ó Tô usando um tom menor Mas pode ser maior Ok? Então a batida é muito bacana Tem como fazer ela Ainda fazer um enfeitezinho nela Então pessoal Essa batida Uma batida que você vai tocar milhares de músicas com ela Essas musiquinhas mais aceleradas Você vai tocar Você vai tocar Tchau 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 Amor Ivan Petra Vai tocar Tem música Tem música do Amor Batista aqui também Às vezes a minha cabeça Parece faltar E hoje em dia Tem música sertaneja nesse ritmo Música brega Música romântica Muitos tipos de música Ok? Espero que vocês peguem com facilidade esse ritmo Qualquer coisa Deixem um comentário aí Pra gente tirar as dúvidas Deixo pra você um abraço Muito obrigado Deixem aí o like Se inscrevam Compartilhem Valeu Tchau 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 Tchau